Vocês tem que ver que dentro do Paranel tem vários grupos, tem agricultores, tem pecuaristas, tem grupos indígenas, tem grupos de grupos. Então eu com o presente, eu tenho que acabar pautando tudo. Vocês chegaram a ler o projeto inteiro? Já estamos, já estamos. Na minha visão, o projeto é bom. Sabe o que eu acho que vocês vão fazer? Parar de ouvir as ONGs, parar de ouvir a FUNAI. Escutem o FUNAI. Não é ONG nem FUNAI, não é ONG que vem aqui, a área que sabe. E nós que estamos no mar, nós sabemos a cor, nós vemos nosso pai, nós vemos nossos filhos como presidente. Mas é por isso que a minha pauta é republicana, é liberdade para os filhos. Eu não quero ver nenhuma ONG mandando em vocês, não quero ver a FUNAI mandando em vocês, eu quero que vocês tenham liberdade. E nem deputado, nem presidente, nem ninguém. Nós queremos que é livre. Eu quero dar liberdade para vocês. Nós queremos ter nossa terra livre para nós, não invadida por brasileiros, nem invadida por brasileiros, nem invadida por brasileiros, nem invadida por brasileiros. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Por que as comunidades estão contra a PEC do arrendamento? Com essa PEC sendo votada, o que vai ser de nós? Porque se deputado e senador fizessem alguma coisa por nós, nós já tínhamos tudo o que é nós da Constituição de 88. Se o senhor já pegou ela e leu ela de cabo a rabo, o senhor sabe quais são os nossos direitos. Não é preciso nós vim aqui pedir, não, porque está dizendo lá, e esse nosso direito que está garantido na Constituição de 88, ela está sendo rasgado, roubado por esse povo, e nós não aceitamos isso, porque foi uma luta do nosso povo, dos nossos antepassados, para garantir aqueles artigos lá na Constituição de 88, e agora está sendo violado, e nós não aceitamos isso, porque teve muito derramamento de sangue, para esses dois artigos está garantido na Constituição, e nós não queremos que isso aconteça, e nós estamos aqui para dar seguimento aos nossos antepassados. E nós não aceitamos que essa PEC seja aprovada, porque se ela for ser aprovada, o senhor vai ver que vai ser outra guerra dentro do Brasil.